Boa noite. O Presidente da República, Carlos Villanova, que cumpre a sua visita de três dias à Ilha do Príncipe, esteve esta quinta-feira reunido com a Sociedade Civil, uma atividade que se enquadra na presidência aberta, inclusiva, levada a cabo pelo chefe do Estado. Foi um encontro de pouco mais de duas horas onde o Presidente da República, Carlos Villanova, pôde enterar-se de perto sobre os diferentes problemas que aflige a sociedade no seu todo. Nesta presidência aberta, inclusiva, levada a cabo pelo número um da nação santumense, de uma forma descomplexada, os presentes foram manifestando o chamado do sufoco na alma perante as dificuldades vividas no dia a dia na Ilha do Príncipe. A primeira questão que eu coloco, que é para mim a mais pertinente, é a questão de viagem de ligação do Príncipe-Santo-Mé. É inadimissível. Não pode-se aceitar um cidadão do Príncipe estar a conforme de ligação para 30 e poucos minutos, por 6 mil e pouco, 5 mil e pouco. E se nós pararmos para ver o salário das pessoas, há pessoas que ganham 20 dólares. O Sr. Presidente, nós estamos a pedir o Sr. Presidente para que haja a sua intervenção juntamente aos voadores, aos seus amigos lá fora, com a questão do reservador para o abastecimento combustível. Começar a dizer que o Governo Central tem que sufocar a liberação do Governo Regional. Como comerciante, eu digo mesmo com toda a sociedade, eu estou muito triste com isso. O problema é que o Governo Central já não se preocupa com a subvenção da carga. Antigamente, eles cuidavam de produtos de base, como arroz, feijão, açúcar, óleo, sabão, farinha. O Governo Central já cuidavam disto e a população estava mais flexível, mais leve. Agora tudo disparou. Como dou um exemplo, um pacote de feijão está a 35 dobra. Nós, Ferandos do Príncipe, estamos muito mal. É a situação de barco. Nós, barco, carrega a carga para vir para o Príncipe, deixa a nossa carga em cima do Porto. O Governo Regional tem defrontado várias questões por questões financeiras. E a questão financeira, e o porquê da questão financeira? Porque não há transferência de Santo Mém para o Príncipe. Com apenas dois meses de mandato completado neste dia 12 de dezembro, o Chefe do Estado respondeu estas e muitas outras preocupações desta forma. E nesses dois meses já saí um bocadinho ao encontro das pessoas, dentro e fora do país, e algumas preocupações são unânimes. Não é só na região. A pensão, a saúde, as condições de vida, mas há algumas que são características daqui, da região. E, para mim, sempre considerei, e agora mais do que nunca, talvez a fundamental, aquela que pode ser considerada o denominador comum da possível solução ou contribuição para a solução dos muitos problemas do Príncipe, é os transportes, em geral. Aéreo, marítimo, eventualmente terrestre. E, considerando esta situação dos transportes, como eu a descrevi, a solução, no imediato, digamos, a curto termo, é uma intervenção na regulação ou uma abertura do mercado. É preciso que haja concorrência. Para haver concorrência, é preciso que haja outros operadores, quer no aéreo, quer no marítimo. Porque, se isso não acontece, os preços não baixam. Perante os elogios dos presentes, que consideram Carlos da Nova, como sendo um presidente do... ...da nação, prometeu trabalho, usando a sua magistratura de influência, para um São Tomé e Príncipe mais inclusivo. Eu não posso vos prometer a solução imediata ou no horizonte temporal das questões que vos afligem e que foram aqui levantadas. Mas prometo trabalho. Vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a acompanhar, conjuntamente com o Governo Regional, com o Governo Central, e pela parte que me toca, nessa magistratura de influência, vou continuar a fazê-lo. Como vos disse, nós vamos produzir um pequeno relatório desta visita à região e este relatório será reencaminhado também ao Governo, da pessoa do seu Primeiro-Ministro, para que também saiba e possa diligenciar junto ao elenco aquelas áreas que tocam. e neste caso concreto faremos também chegar à região autónoma do Príncipe para saber o que é que daqui saiu e que acompanhamento nós poderemos ter. Presidente da República, de frente com a sociedade civil organizada na Ilha do Príncipe, no âmbito das atividades da Presidência Aberta Inclusiva, levada a cabo no país. O Primeiro-Ministro inaugurou hoje a estrada que liga Guadalupe a Morro Peixe. Jorge Bonsuz inaugurou igualmente o Muro de Proteção Costeira na estrada de Santa Catarina. A população do Muro Peixe recebeu Jorge Bonsuz e sua comutiva com muita animação e alegria. Tem agora a estrada nova e construída com qualidade pela empresa Constepa. Morro Peixe é uma zona pescatória e turística. Ter esta estrada nova representa progresso para a comunidade. Por isso, a festa e Bulawe mão no chão entrou em ação. Eu sinto uma alegria não só eu como toda a população porque esperamos, 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 sofremos, sofremos e hoje porta vai abrir para nós. Então eu peço o governo que continue a fazer esta população. A gente estava muito mal em termos de estrada, anda a ver? A gente não teve estrada a tocar barro, água, ponte, net. Nesse governo aqui a gente já tem tudo isso. E olha, como é que é isso? O estrada é bom, o estrada é bom. O estrada é bom. O estrada é bom. O estrada é bom. Não pode molhar, não tretenar, não vai ter o cabelo. É bom. O governo já trabalha com nós. Só o segundo, o segundo, o meu gelo é que o governo não vira pobre. Não pode deixar tomar milhão, não tomei, e posso dar 5 quilos. Não vai, não vai, O presidente da Câmara de Estrada de Lobata reconheceu o empenho do governo central em contribuir para a melhoria da sua população. As primeiras palavras são de agradecimento. É mais uma infraestrutura que o meu distrito beneficia. Isto demonstra o grande esforço que o 17º governo constitucional tem em relação à minha população. Para mim, é de elogiar. Significa que tanto o governo central como o governo local estamos empenhados a melhorar as condições da vida dessa nossa população. e aqui, como sabem, a tendência do meu distrito é turístico. Temos aqui praias belas e certamente vamos receber muitas visitas que virão tanto dos estrangeiros como nacionais e que frequentam diariamente e com mais enfoque ao fim da semana. Depois da estrada de Moro Peixe, o Executivo inaugurou também um muro de proteção costeira de Santa Catarina. Apesar da chuva que se fez sentir, não impediu a população das comunidades circundantes de participar e felicitar o governo apesar de ainda haver algumas dificuldades nestas comunidades. Já que inaugurou essa obra graças a Deus é uma obra que tinha perigo transporte carros mesmo pinhões com esse problema. Mas só que a comunidade tem essa dificuldade de outras coisas. E quando eu falo da comunidade eu falo das outras comunidades vizinhas. tem pessoa aqui de São José que também fala da energia porque está a inaugurar essa estrada uma necessidade. Depois também fala de água na escola eu trabalho nessa escola aqui à frente de Santa Geni e tem dificuldade não tem água não tem também energia numa comunidade de São José. Quer dizer, essas coisas estão misturadas e eu não estou a conseguir como agradecer tudo muito bem 100% porque há muita necessidade que vem à frente. E o governo prontificou junto à empresa em construir esse muro de contenção que agora para nós está mais seguro devido aos automobilistas os motoqueiros porque à frente deste muro já houve perda de vida de um cidadão na mota e entanto foi daí que nós tivemos que pressionar o governo para com urgência realizar esse muro de contenção que para mim está acabado e fico feliz e espero que as outras obras ainda que o governo tem em curso para o destino de lemar seja feita ainda em tempo oportuno. O muro de contenção foi construído pela empresa JAA que ainda está a construir outro muro de contenção pouco depois da localidade de Ribeira Funda com financiamento da União Europeia. É uma obra que iniciámos há um ano cheia de dificuldades tivemos que aplicar uma engenharia da empresa com os nossos técnicos nossos engenheiros para que nós chegássemos a conclusão final desta obra para melhor a proteção desta zona que é uma zona importante uma zona comercial para o povo de Lembá e para o povo de Santo Meio Penínsio. A construção deste muro de contenção custou ao governo um milhão de dólares aproximadamente e segundo o executivo as obras vão continuar. Os trabalhos vão continuar e se repararam portanto o nosso foco nos próximos tempos será sempre ou pelo menos maioritariamente água energia estrada portanto essas infraestruturas de base que fazem muita falta às populações tanto do ponto de vista social como econômico mas também nós pedimos também à população em geral que não basta construir e pouco a pouco temos estado a construir o mais difícil tem sido conseguirmos garantir a manutenção e ao nível da manutenção precisamos também do concurso da própria população que é a maior beneficiária mais uns meses este segundo muro de contenção também estará concluído além de inaugurações Jorge Bom Jesus visitou algumas obras em execução o primeiro-ministro considera que houve avanços nas obras lançadas pelo seu governo o executivo decidiu hoje fazer um trabalho de terreno são muitas obras que o governo tem em andamento neste momento e decidiu verificar em loco o andamento dos trabalhos segundo o ditado de São Tomessa o e-donos só se agulha o cabalo manda cafia ao pé imagina cafia a clósonfa por isso eu estou no terreno em loco precisamente para constatar a evolução das coisas nós estamos no mês de dezembro é o último mês do ano é o mês de balanço temos que olhar no retrovisor para ver o que foi feito naturalmente num quadro epidemiológico bastante difícil mas há realizações e é preciso nós comunicarmos o primeiro lugar a verificar foi a estrada de Palha Bombom e São Marçal um troço de pelo menos 3 km e 800 metros que já está a 30% concluída Betão Botuminoso faltando outros 70% Constromé é a empresa responsável e garantiu a retoma das obras e previsão da conclusão portanto já estamos na reta final houve aqui alguma interrupção também derivado à época da chuva como devem notar desde o início do troço já tem aqui cerca de 1,2 km de pavimento completo com a camada de desgaste e nesse momento estamos a preparar mais um troço para aplicarmos o Betuminoso nas próximas semanas temos aqui o pessoal a retificar algumas zonas em que com a chuva danificou portanto e agora vamos repor essa camada do Tuvenan 040 para nas próximas semanas aplicarmos a última camada a camada de desgaste com o Betão Botuminoso portanto esse troço vai até a retunda de Cabeçacal depois segue para Bombom e há outro outro troço que segue até São Marçal portanto esse troço até Bombom é o que vamos concluir nas próximas semanas Algumas obras que ficaram paradas por algum tempo por falta de semento e outros problemas têm causado alguns constrangimentos à população por exemplo no Reboc da capital o trabalho da habilitação da estrada que liga Chacra a Reboc está lento os buracos constituem perigo e já houve acidentes lama e água estão invadindo os quintais dos populares e o executivo já exigiu celeridade neste processo os atrasos das obras se devem a vários motivos que o ministro Oswaldo Abreu esclareceu Nós temos várias causas de paragem das obras por vezes é por falta do financiamento por vezes é por falta de materiais de construção que devido a nossa especificidade e particularidade os materiais não ficam em estoque por muito tempo ou em muita quantidade elas acabam os materiais esgotam-se e as empresas ficam abraços com as importações e mais recentemente nós temos tido o fenômeno de pirataria que na nossa costa no Golfo da Guiné tem sido um problema enorme para os navios comerciais e já temos uma diminuição em metade dos navios que chegam ao nosso país porque tendem a desviar a região que é assolada pelos piratas e portanto são várias causas que nós não vamos agora entrar em detalhes por vezes também tem a ver com a própria dinâmica dos empreteiros eles recebem obras e não têm mãos para as realizar é verdade e vão acumulando uma obra e outra no Colombo as obras começaram a dias estão a fera e fogo os passeios e as estradas já estão com aparência de progresso envolve deixar toda a vila de Dolores como melhor via de acesso o prazo da execução da obra toda são de seis meses então a obra está dividida em três troços tem esse primeiro troço aqui que é em calçada depois tem a estrada em asfalto que pega toda a extensão da via a saída até lá na N3 depois tem outro troço que pega do modelo e sai na N3 em cima então primeiramente estamos a intervir nesse troço que já está já bem adiantado e depois vamos intervir no outro depois para pegar o troço em asfalto com o andar dos trabalhos pretendemos concluir a obra no prazo estipulado como o dia foi escolhido para passar a pente fino todas as principais obras em andamento Jorge Bom Jesus e a sua comitiva de engenheiros dirigentes do Instituto Nacional de Estradas Presidente da Câmara de Água Grande e outros foram ver a estrada de rua padre que já está na sua fase final mas o problema ainda consiste em acumulação de água na via reclamado e já encontrado a solução A acumulação de água na rua padre não é devido a chuva em si nem as águas que vinham de boa morte e outros locais como inicialmente se ventilou A rua padre na parte de atrás as pessoas que conhecem aquela zona os técnicos sabem que sabem que há uma espécie de nascente um rio que nasce naquela zona e também que é digamos suportado e alimentado com outras águas que vêm de parte circundante e na época colonial foram construídos canais enormes naquela zona por parte de trás para colher toda esta enxurrada e aquele manancial que nasce ali e levar ao mar lamentavelmente a ação nossa do ser humano do santo mense destruiu parte ou parcialmente essas escapatórias para a água um dos canais tinha gradeamento para evitar porque são canais grandes tinha gradeamento as pessoas cortaram o ferro do gradeamento foram fazer panela e então deu origem a acumulação de troços de madeira lixos enormes e foi naquele local é que a Câmara com seus funcionários a mão e a inchada entraram e retiraram uma grande quantidade de obstáculos sem os obstáculos a Rua Padre não vai mais acumular água da chuva depois a comitiva foi visitar a estrada nacional número 1 ao cargo da empresa ACA em que as obras estão indo de vento em popa segundo a representante da empresa as obras neste momento estão em diversas fases em diversas frentes nelas temos a parte das águas polviais em termos de alguns troços já com os caneletes a serem colocados os drenos a serem colocados infraestruturas já colocadas e a serem colocadas ao longo do ano e temos também outras atividades que já devem ter visto o que está tudo em Tuvenã que é a preparação das bases o objetivo do executivo é fazer o balanço dos três anos de governação e um ano que falta para a conclusão dos seus projetos centrados em infraestruturas água e energia a minha presença como eu disse é para balanço no sentido de ver com as empresas porque muitas vezes a tendência é querer-se culpar o erário público as finanças que não desbloqueiam mas nós temos muitos casos em que os 30% já foram desbloqueados e as obras ainda estão a um passo de caranguejo ou de cagado por isso mesmo a nossa presença é no sentido também de acicatar essas empresas de estimulá-las e sobretudo até ameaçar com penalizações porque há obras que deviam já começar algumas empresas sabem disso nós alertamos sobretudo a empresa Socobrise que precisa de agir mais depressa sobretudo aquelas obras do Riboc 5 a 5 a zona do Lucumim mesmo as obras do Louro Chacra portanto precisamos de ver essas obras portanto com uma velocidade maior por isso as visitas às obras ainda vão continuar em outras localidades do país o homem que tirou vida a sua companheira na roça Boa Entrada foi condenado hoje a 20 anos de prisão o tribunal da primeira instância condenou ainda a Alda Morreira a pagar uma indemnização de 175 mil de obras os familiares da vítima ainda revoltados exigem pena máxima de 25 anos de prisão foi a 12 de junho deste ano em boa entrada que Alder Morreira assassinou-o com vários golpes de manchim no pescoço na cabeça e imputou um dedo a sua ex-companheira cerca de 6 meses depois o coletivo de juízes presididos pelo magistrado Dani Nazaré proferiu acórdão que ditou 20 anos de prisão contra o arguido acusado de crime de homicídio qualificado pelo exposto este tribunal coletivo julga procedente por provada acusação do Ministério Público e consequentemente decide número 1 condenar o arguido Hélder Soares Moreira pelo cometimento condolo direto em autoria material e na forma consumada um crime de homicídio qualificado previsto e punido pelas alíneas B, C e G do artigo 130 conjugado com o artigo 129 ambos de código penal numa pena de 20 anos de prisão o homicida Hélder Moreira de 39 anos que deverá cumprir a pena em regime fechado terá ainda que indemizar as familiares da vítima 175 mil dobras deve o arguido cumprir a pena de prisão determinada no número anterior em regime fechado não sendo permitido qualquer saída do mesmo do estabelecimento prisional sem uma prévia autorização judicial excepto por motivo de saúde do qual o arguido necessite ser urgentemente assistido por um médico número 3 condenar o arguido Hélder Soares Moreira no pagamento de uma indemnização aos familiares da malograda num montante de 175 mil dobras Uma decisão judicial que não agradou aos familiares que queriam pena máxima de 25 anos de prisão isso não é justiça nenhuma porque o que é que vem a dar nisto vem a dar que os outros que veem isso eu acho que depois de ver tudo isso que tem só 20 anos que cada vez mais vai baixando certeza que os outros vão fazer o mesmo vai ser agora uma matância nesse país vai ser sempre cada vez mais pior isso não pode continuar assim eu acho que o Estado tem que tomar medida de outra forma porque nós vamos recorrer e para ver até onde que isso chega nós não estamos nada felizes com isso eu para mim não estou nada feliz eu queria passar e vim para aqui para ver eu queria ver um conjunto também no princípio quando isso aconteceu com minha irmã estava totalmente revoltado mas vim cá se vi uma justiça bem feita ainda não vai seria mais calmo agora eu venho e ainda vejo isto esse pio de um cão toda a gente sabe o que aconteceu foi um assassinato e toda a gente sabe que tipo de assassinato no nosso país nunca tinha acontecido assassinar assim como assim friamente todo mundo sabe o nosso país ficou friamente a relação a isso e eles vêm aqui ainda acontece isso 20 anos 20 anos quem é que concorda com isso quem é que vai tomar conta dessas crianças ela deixou 4 filhos está na minha responsabilidade eu que estou a procurar para ver se eu tiro daqui mas mesmo assim está a me criar dificuldade mesmo assim me criam dificuldade em tirar crianças daqui e ainda hoje eu venho cá e ouço isso pelo amor de Deus sempre tem que ver se faz alguma coisa familiares revoltados com a decisão do tribunal da primeira instância num dos casos de homicídio que chocou o país em junho deste ano a ministra da justiça considera que a administração da justiça merece uma atenção particular em São Tomé e Príncipe Ivete Lima que discursava na abertura do segundo ciclo de modernização do sistema da justiça que aconteceu esta quinta-feira no distrito de Lembá salientou que só assim o setor poderá afirmar a sua credibilidade no seio da população o acesso à justiça é um direito que se assiste a todos e está consagrado no artigo 20º da Constituição de São Tomé e Príncipe mas infelizmente ainda a população tem dificuldades de acesso a este direito Estamos convictos e convictas de que este segundo ciclo de conversa em torno da justiça possa constituir um espaço de debate de sugestões de partilha e de troca de experiências de forma a contribuir para o progresso da justiça e para que possamos também garantir uma justiça mais célere mais justa uma justiça de proximidade e um julgamento justo em prol da defesa e proteção dos cidadãos e das cidadãs da República Democrática de São Tomé e Príncipe Na abertura do segundo ciclo da modernização e acesso à justiça que aconteceu esta quinta-feira em Lembá o presidente da autarquia considerou que a fragilidade do setor é notório O distrito de Lembá tem confrontado sempre com o problema de acesso à justiça perante vários comportamentos sociais quando em vez alguns tentam resistir à ordem judicial por isso tem posto em causa a boa imagem da justiça ao nível do distrito por isso este tema escolhido para esta segunda sessão em Lembá é de grande pertinência tornar o acesso à justiça mais democrático é essencial para o país reconheceu a representante de PNUD que destacou a formação dos recursos humanos A instalação física dos novos serviços judiciários já no decurso do próximo ano o programa de modernização do sistema de justiça derá passos decisivos para a implementação de um sistema de gestão processual que permita os agentes judiciários tribunais ministério público e advogados o acompanhamento e realização de diligências e atos judiciais A criação deste projeto surge no âmbito do programa de reforma da justiça Ivete Lima Correia avançou os objetivos A administração da justiça é reservar uma atenção particular visando reforçar a independência dos órgãos de justiça afirmar a sua credibilidade no seio da sociedade favorecer a modernização e a celeridade do sistema judiciário reforçar a segurança do comércio jurídico e o combate à criminalidade e à droga incluindo apoio específico para combater a violência baseada no gênero e também abuso sexual de menores os crimes sexuais a corrupção e reforçar o acesso da população mais vulnerável aos serviços da justiça distrito de Lambá acolhe o segundo ciclo da modernização do sistema da justiça O Conselho de Ministros recebeu ontem o Comitê Técnico de Coordenação do Ministério da Saúde para analisar a situação epidemiológica da Covid-19 no país e no mundo com foco na nova variante objetivo analisar as medidas necessárias a adotar para evitar a entrada do Micron no país O Micron é como se denomina a nova variante da Covid-19 que preocupa as autoridades nacionais e mundiais por isso o Governo encontrou-se com o Comitê Técnico de Coordenação do Ministério da Saúde para analisar estratégias de combate e prevenção de entrada da mesma em São Tomé Príncipe Este encontro foi solicitado para fazer um ponto de situação especificamente em relação ao quadro da pandemia Covid no mundo e em São Tomé tendo em conta as recentes informações da descoberta da circulação de uma nova variante no mundo em alguns países uma nova variante de nome Omicron e que parece ser uma variante com um índice mais elevado de transmissibilidade aqui em São Tomé não detectamos até o momento nenhum caso desta nova variante a variante que está em circulação aqui em São Tomé é a variante Delta que também tem as suas características específicas mas claro está quando surge algum dado novo em relação à pandemia cabe ao Ministério da Saúde e ao governo reavaliar quais o ponto de situação e quais as medidas que devem ser tomadas para no fundo evitar que esta nova variante entre no país e para evitar o aumento de casos apesar de ainda não ser detetado esta nova variante no país é necessário avaliar as medidas da DOTAT na apresentação foram analisadas a situação epidemiológica do país e apresentadas recomendações finalizamos a apresentação com algumas recomendações conclusões e recomendações que fazemos ao Comitê ao Conselho de Ministros que agora vão refletir para eventualmente tomar algumas destas medidas no sentido de evitar de facto o aumento de casos neste momento como tem sido publicitado na comunicação social o nosso perfil epidemiológico é podemos dizer mais favorável uma vez que não temos tido nos últimos dias nas últimas semanas casos positivos mas é precisamente nesta fase que devemos reforçar reforçar as medidas de prevenção aquelas que todas as pessoas já conhecem como a higienização das mãos o uso de máscara especialmente em locais fechados o distanciamento social evitar aglomeração o distanciamento social e realizar a vacinação como método preventivo até ao momento mais eficaz Este foi o objetivo do encontro do Comitê Técnico de Coordenação do Ministério da Saúde com o Conselho de Ministros Cerca de três semanas depois o país volta a registrar caso positivo da Covid-19 pois nas últimas 24 horas há registro de uma pessoa infetada concretamente em São Tomé de acordo com o beletim diário do novo coronavírus do Ministério da Saúde Total de pessoas com Covid-19 confirmado 3.732 Nas últimas 24 horas resistiu-se um caso positivo da Covid-19 a nível de São Tomé Total de pessoas com Covid-19 sob vigilância 1 sendo 1 internado no hospital de campanha Total de morte 56 Total de recuperado 3.675 A reitoria da Universidade de São Tomé e Prensa apresentou ontem ao Conselho de Ministros a proposta de ampliação do edifício da Universidade Pública para possibilitar a entrada de mais estudantes Aumenta cada ano a procura de espaço na Universidade Pública pelos pupilos A reitoria da Universidade reuniu com o Conselho de Ministros e apresentou que pode ser uma solução Temos cá para apresentar ao Conselho de Ministros uma série de propostas que nós temos para a introdução de alterações nas infraestruturas da nossa Faculdade e também propor se possível for a compra de dois espaços adjacentes à Faculdade e que estão disponíveis à venda e podem servir bastante para ampliarmos as infraestruturas da Faculdade Então para nós é uma oportunidade de expormos estas populações ao Conselho de Ministros para que haja uma compreensão da necessidade de ampliarmos essas infraestruturas podendo também ao mesmo tempo proporcionar aos jovens oportunidade de acesso A demanda aumenta cada dia e muitos têm perdido a oportunidade de continuar os seus estudos universitários por falta de espaço É que nós temos um problema grave Há muita gente que nos procura nisso não leitivo mas que por falta de espaço de acolhimento nós todos os anos ficamos com menos de um terço digamos das pessoas que nos procuram Isto é grave porque os jovens terminam um ensino secundário muitos querem tirar um curso superior e as públicas são a pública aliás é mais barata em relação às privadas e muita gente procura a pública e não tem condições de ficar porque não temos condições de os acolher então a nossa preocupação é como adequar as infraestruturas ou ampliar as infraestruturas de modo que elas possam acolher maior número de estudantes que terminam e não têm a solução para as suas formações muitas vezes as dificuldades de ir ao estrangeiro são cada vez maiores então nós temos a obrigação de proporcionar aqui internamente condições para quem não podendo ir para fora possa estudar aqui localmente As propostas foram apresentadas e caberá ao Conselho decidir que soluções a adotar Análise orçamental e fiscalização com enfoque no gênero foi tema de um seminário destinado aos deputados e funcionários da Casa Parlamentar uma atividade que se enquadra no programa para a consolidação da governação econômica e sistema de gestão das finanças públicas nos Palop mais Timor-Leste financiado pela União Europeia em parceria com o PNUD A questão do orçamento com enfoque no gênero é um assunto que já vem sendo debatido em várias sessões de trabalho esta quinta-feira os deputados e funcionários da Casa Parlamentar foram capacitados nesta matéria que segundo o vice-presidente da Assembleia Nacional Levi Nazaré é um exercício de sensibilização que deve ser feito durante a elaboração do orçamento geral do Estado antes de análise e aprovação pelos deputados da nossa parte quando chega obviamente a parte da análise de discussão e aprovação é bom que todos nós deputados estejamos sensíveis e sensibilizados para esta questão nós discutimos mais os números os itens as propostas sectoriais e não só mas dificilmente nós pensamos no orçamento quando fazemos este novo trabalho na questão do gênero daí a importância deste seminário e apelo às senhoras e senhores deputados para depois no final de hoje troca de experiência e algumas noções que nos permitem melhor atingir os nossos objetivos sensibilizar os outros e as outras senhoras e deputadas e senhores deputados que não estão presentes quando nós discutimos o orçamento o que será em breve Ainda na sua intervenção Levi Nazaré frisou que é necessário reforçar a fiscalização quanto aos resultados da execução do orçamento geral do estado Nós muito pouco fazemos uma fiscalização quanto ao resultado nós discutimos analisamos e aprovamos o orçamento e depois do aprovado nós não fazemos como deveríamos fazer não é que nós não fazemos nunca fazemos mas não como deveríamos fazer um acompanhamento da execução do orçamento geral do estado ou fazemos muito pouco esse acompanhamento e por que que eu digo isto porque não basta nós estamos sensibilizados sobre a questão do gênero na aprovação na discussão e aprovação do orçamento não basta incluirmos lá e de uma forma clara que se perceba que as realizações do orçamento atendem à questão do gênero é preciso que também na própria execução os fazedores de política pública aqueles que têm a incumbência de realizar as políticas públicas possam fazer sempre tendo presente todas as questões inerentes ao gênero este seminário sobre análise orçamental e fiscalização com enfoque no gênero conta com o apoio da União Europeia e do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento através do projeto Propalópio Mais Tiro Moleste é subejamente conhecido que a desigualdade de gênero que geralmente afeta mais as mulheres tem um impacto negativo no desempenho geral da economia e acarreta-se custos para a sociedade no seu todo combater a desigualdade é por isso não só uma questão de respeito dos direitos humanos mas também um vetor essencial no desenvolvimento os orçamentos sensíveis ao gênero permitem aumentar a participação das mulheres na tomada de decisões económicas e no processo de elaboração e implementação das políticas públicas integrando as questões de gênero no processo de elaboração e de inclusão e o papel do orçamento de Estado importa também ressaltar que esta ação está completamente alinhada com importantes prioridades da União Europeia nomeada no que diz respeito aos direitos económicos políticos e sociais e autonomização das mulheres a integração efetiva da dimensão do gênero em todas as suas áreas de intervenção e na criação de condições para favorecer mudanças que garantam a participação e a solução de responsabilidades das mulheres e dos homens em igualdade efetiva os orçamentos do Estado são o espelho das políticas públicas podemos optar por apresentar orçamentos ou políticas que simplesmente repetem o passado ou podemos optar corajosamente por utilizar este momento como uma oportunidade para construir sociedades mais iguais e mais inclusivas Neste seminário semipresencial os deputados e funcionários da Casa Parlamentar tiveram oportunidade de analisar questões como a implementação do orçamento geral sensível ao gênero no setor da água e saneamento análise da proposta do orçamento geral do Estado para o ano 2022 na perspectiva do gênero dentre outras questões a nível orçamental Terminou esta quarta-feira o workshop para a divulgação das contribuições nacionalmente determinadas O workshop serviu também para a revisão do plano de implementação das contribuições nacionalmente determinadas de São Tomé e Príncipe e dos sistemas de monitorização Em setembro de 2015 São Tomé e Príncipe assumiu o compromisso de implementar ações para cumprir com as contribuições determinadas ao nível nacional ao abrigo do Acordo de Paris sobre o Clima O país propôs seguir os requisitos do referido acordo que passa pela transparência ou seja, envolver-se em ciclos bienais e relatórios das suas emissões de gases com efeito estufa bem como a implementação da NDC e a sua apresentação atualizada de 5 em 5 anos Neste âmbito foi realizado um workshop para a divulgação das contribuições nacionalmente determinadas atualizadas NDC revisão e atualização do plano nacional de implementação da NDC e sobre sistemas de monitorização reporte e verificação transparência climática em São Tomé e Príncipe os quadros técnicos de diversos setores públicos privados e ONGs foram chamados para dar a sua contribuição Houve grupos temáticos que tiveram a trabalhar sobre as diversas temáticas inclusive também a propor ações que pudessem ajudar ou contribuir para que o país possa cumprir com aquilo que prometeu na sua comunicação e acima de tudo foi interessante muita troca de informação muita discussão a nível do clima informações novas a nova dinâmica que tem havido a nível da COP principalmente a questão do sistema MRV que é monitoria reporte e verificação para que as ações no âmbito do clima possam ser monitoradas verificadas de modo que os objetivos propostos possam ser atingidos em cada ação que o país compromete a desenvolver Estes três dias dessa reunião o que foi mais interessante e que é muito importante é falar de organização de dados e como utilizar esses mesmos dados porque os dados históricos são muito importantes que é para nós podermos planificar e projetar então nessa formação tocou-se muito mais nessa vertente da organização de dados e como é que isso pode vir a contribuir então para o que é mais importante que é o tema dessa formação que é a redução de gases de estufa A questão de género nas mudanças climáticas também foi debatido neste workshop O gênero acaba estando dentro da matéria das mudanças climáticas porque falar da questão do gênero fala da questão da desigualdade entre mulheres e homens e o impacto de todas as ações sobre mulheres, homens e meninas e meninos então nós conseguimos trabalhar a questão para apoiar também os técnicos que trabalham na área de mudanças climáticas como é que eles podem ter atenção sobre o impacto das mudanças climáticas nas mulheres e como é que nós podemos fazer essa integração para tentar mitigar um pouco o impacto das mudanças climáticas sobretudo nas mulheres nós estávamos a ver a questão do meio ambiente que tem um grande impacto sobre as mulheres porque se nós tivemos uma questão de insalubridade dessa insalubridade derivar alguma doença então todo esse impacto pode ser atribuído ou acaba sendo reforçando a condição da mulher que já não é favorável então nós fomos trabalhando com a equipa para que a equipa fosse percebendo que há toda uma necessidade de acautelar durante todo o processo a questão do gênero para as mudanças climáticas O workshop de três dias aconteceu na sala de conferência do Instituto Nacional para a Promoção do Gênero e NPG Com esta notícia colocamos ponto final a este telejornal em nome de toda a equipa boa noite e por ''barrão '' ''barrão'' ''cara o Vitão'' ''cara o Vitão'' Transcrição e Legendas Pedro Negri